A deliberação do item 1, que se iniciou na manhã de hoje, o processo 48.500.027.05, 2017-11, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Companhia Energética do Piauí, a Cepisa, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2017. Senhores, eu acho que talvez não esteja atualizado ainda no nosso sistema em conjunto, mas também foi um voto que a gente leu ele pela manhã e a gente decidiu, por trazê-lo à tarde, para estudar a possibilidade de aplicar algum diferimento no financeiro. Então, após realizada uma reunião interna dos diretores, nós achamos por bem alterar a votação aqui da proposta do relator para incluir um diferimento da parcela a ser percebida pelos financeiros, especialmente relativos ao financeiro que seria aplicável à parcela B, e àquele diferimento das perdas não técnicas, é correspondente aos valores equivalentes ao que seria de flexibilização da tarifa. Então, como um parâmetro para definir qual poderia ser o financeiro definido, nós optamos por calibrá-lo de modo a atingir no máximo o valor disponível na forma de adicional de flexibilização tarifária. Então, se o financeiro fosse menor, limitava no financeiro, se ele fosse maior, limitava nessa flexibilização. Então, diante disso, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Cepisa seria de 27,63% e não mais de 37,07%, sendo 30,06% para os consumidores em alta tensão e 27,02% para os consumidores em baixa tensão. Então, praticamente 10 pontos percentuais a menos do que seria obtido sem a aplicação do diferimento. Nesse sentido, o que teria de diferença na hora que a gente olhasse aquele gráfico 1 seriam os componentes financeiros do exercício, que então teriam redução proporcional a isso e teria somente o valor de 4,5 pontos percentuais de peso nos componentes. Os demais itens de efeito consumidor permanecem iguais. O que vai ser diferido seria esse componente financeiro desse exercício limitado àquele valor. Então, com base nisso, a gente teria uma tarifa B1 da concessionária atingindo o patamar de R$ 554,10, também bastante inferior ao que teria vindo como sugestão do voto pela manhã. Então, feitos esses comentários, já que a explicação das causas já foram lidas, de cada um desses efeitos, da parcela A, da parcela B, então a proposta do voto é pela emissão de resolução homologatória, como a minuta e anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Cepisa, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2017, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 27,63%, sendo 30,06% para os consumidores em alta tensão e 27,02% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas do sistema de distribuição, TUSD e as tarifas de energia elétrica, até estabelecer o valor da receita anual referente às DITs de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do desencaste do sistema e de energia de reserva, homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético, a CDE, a ser repassado para a CCS e PISA, que neste caso, esse valor também sofre uma pequena alteração, porque ele é calibrado com base na tarifa, e passa a ser de R$ 3.168.869,17. E diferir valores, a proposta de redação da área veio separando R$ 62.348.000,00, que seria referente ao diferimento dado da flexibilização da parcela B, e os R$ 60.000.000,00, que é o das perdas, mas na verdade é tudo financeiro. Então a gente vai ajustar aqui para ser um diferimento de R$ 122.000.000,00, e R$ 123.000.000,00 esses quebrados, eu faço a soma aqui. Mas é o que a gente está diferindo, equivale a esses dois montantes. Ok, então, em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a dívida decidiu pela missão de resolução homologatória, no sentido de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEPISA, a Companhia Energética de Piauí, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 27,63%, sendo de 30,06% para os consumidores conectados em alta tensão, e de 27,02% para os consumidores conectados em baixa tensão. Também decidimos fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e as tarifas de energia aplicadas aos consumidores usuários da CEPISA, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DIT de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e encargos de energia de reserva, e homologar o valor de R$ 3.168.869,17, a título de CDE, o valor mensal de recurso da CDE, a ser repassado pela CCEE à CEPISA, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. E esse efeito aqui é decorrente de um diferimento de uma parcela do efeito financeiro para o próximo processo tarifário de 2018. Bem, me parece que ainda não foi disponibilizado o item 2, que é o da CEAU. Então, nós vamos aguardar só um instantinho, vamos interromper por alguns minutos a resolução para retornar daqui a um instantinho com o último item da pauta, que é o item 2. que é o item 2.